Estamos aqui na Escola do Futuro em Artes Basílio França, no dia 15 de fevereiro de 2023, para realizar o sorteio das vagas do Cadastro Reserva relacionado ao edital 01 de 2023 para o curso de Arte Educação. Será realizado o sorteio para 16 turmas. Bom, vamos ao sorteio da primeira turma, é a turma 1A Matutino. São 21 inscritos. Realizando aqui o sorteio, os 21 nomes sorteados da turma 1A Matutino. A segunda turma, a próxima turma, a turma 2A Matutino, são 17 inscritos. Aqui os 17 nomes. O sorteio para a terceira turma, a turma 3A Matutino. Esse sorteio não será realizado porque não há cadastro de reserva para essa turma. Então, não há necessidade. Partimos agora para a turma 4A Matutino, com 18 inscritos. 18, 18 inscritos. Aqui está a relação dos 18 inscritos. Próxima turma, 1A Vespertino. 1A Vespertino, 24 inscritos. 24 inscritos. Vamos à relação dos 24 alunos para essa lista. Sorteados. Relação dos 24 sorteados. Para a turma, 1A Vespertino. Próxima turma, 2A Vespertino. 2A Vespertino, 18 concorrentes. 18 concorrentes. Aqui os nomes. Próxima turma, a turma 3A Vespertino. São 16 concorrentes. 16 concorrentes. Vamos realizar o sorteio para essa turma. Aqui estão os 16 nomes sorteados. Próxima turma, turma 4A Vespertino. São 19 inscritos. 19, vamos então sortear os 19 nomes. Aqui estão eles. Próxima turma, turma 1B Matutino. 1B Matutino. São 10 inscritos. 10. 10. Corre o sorteio. Aqui estão os 10 nomes contemplados. Próxima turma, turma 2B Matutino. 16 inscritos. 16 inscritos. Aqui estão os nomes dos 16 inscritos sorteados. Turma 3B Matutino. Turma 3B Matutino. 3B Matutino. São 14 inscritos. 14 inscritos. Esses são sorteados para essa turma. A turma 4B Matutino não tem cadastro reserva. Então, para essa turma não será sorteado nesse momento, por não haver um número de inscritos no cadastro reserva. Vamos então para a turma 1B Vespertino. Turma 1B Vespertino. São 18 inscritos. 18 inscritos. Próxima turma. turma 2b vespertino são sete inscritos sete inscritos são sete nomes sorteados a a turma seguinte é turma 3b vespertino com quatro inscritos quatro inscritos e a última turma turma 4b vespertino são 18 inscritos para essa turma 18 finalizamos então o sorteio para as vagas do as vagas do cadastro reserva para o curso de arte e educação 2023 do edital 01 de 2023 nos encontramos em outra oportunidade um abraço a todos e aí 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 e aí